Música As atrações do projeto Alô Cultural dessa semana trouxeram o autêntico ritmo nordestino para a Praça dos Artistas do Setor Comercial Sul O forró moderno e swingado do cantor e compositor Nilson Freire e o tradicional pé de serra interpretado pela banda Forró Biju embalaram o público que ouviu e cantou os diversos sucessos do repertório dos convidados desta edição Confira as imagens Música Música Como é que pode ter apagado esse fogo de repente Se existir uma fogueira dentro do seu coração Música Tô feito louco, azoado pelas ruas recordando a gente Mas o destino te levou de mim deixando a solidão Música Vem meu dedo me faz um carinho Tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino E o brinquedo nunca quer perder Música Vem meu dedo me faz um carinho Tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino E o brinquedo nunca quer perder Música Vem da minha Teu cheiro só me dá prazer Eu tô doitinho pra roubar seu beijo E nos teus braços pra sempre viver Música Vem da minha Teu cheiro só me dá prazer Eu tô doitinho pra roubar seu beijo E nos teus braços pra sempre Segura, Carlinhos Oh, Rogério Avela Vamos dançar forró, meu filho Música Já apareceu a dançarina de forró aqui Música Diretamente aqui do Alô Cultural É show, meu filho Música Fiz esse forró só pra você ficar De bem comigo, meu amor, não chore não Vem que eu tô morrendo de vontade Vem mandar a sede do meu coração Se é pelo toque da sanfona Que faz você se apaixonar Por que não fica aqui comigo, meu amor? Vem, menina Se o forró tá muito bom Se o forró tá muito bom A sanfona vai tocar Canta esse forró só pra você ficar De bem comigo, meu amor, não chore não Vem que eu tô morrendo de vontade Vem mandar a sede do meu coração Se é pelo toque da sanfona Que faz você se apaixonar Por que não fica aqui comigo, meu amor? Vem, menina Se o forró tá muito bom A sanfona vai tocar Toque sanfona, toque bem machigadinha Toque sanfoneiro Vem essa machinha Toque sanfona, toque bem machigadinha Vem essa machinha Toque sanfona, toque sanfona Toque sanfona, toque bem machigadinha Toque sanfona, vem essa machinha Toque sanfona, toque bem machigadinha Vem essa machinha Transcrição e Legendas Pedro Negri